Outro motociclista se envolveu em um acidente, desta vez foi na região central da cidade. O Ciat foi acionado após a colisão entre um Fiat Palio, dirigido por Ralph Rezende, de 28 anos, e uma moto XTZ 125, que era conduzida por Jefferson Gonçalves, na rua Araguaia, região central de Londrina. O motorista do Palio é deficiente físico, tem 28 anos, e voltava da faculdade quando o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, a moto que era conduzida por um colombiano, Jefferson Gonçalves, de 19 anos, se chocou com o Fiat Palio, que estava entrando em uma residência aqui mesmo na rua Araguaia, e o jovem ficou bastante ferido. Socorristas do Ciat atenderam o colombiano no local, que inclusive foi encaminhado para o hospital com uma fratura no fêmur. O motoqueiro está descendo a Araguaia, ele está na preferencial. O Fiat Palio está subindo a Araguaia. Então, no momento que ele disse, eu moro aqui, e eu liguei a seta, ele está subindo, ele ligou a seta e invadiu a preferencial de quem? Do motoqueiro. Eu fiquei indignado quando ele disse, é, mas eu liguei a seta. Não existe seta para eu invadir uma preferencial. Então, eu cheguei em Londrina em 1984, e existia a polícia de trânsito, e não tem mais. Hoje, infelizmente, eu estou, logo eu vou deixar Londrina. Virou uma cidade iluminada, uma fazenda iluminada. Eu gostaria que você da imprensa alertasse o poder judiciário para caçar a habilitação desse povo, pôr na cadeia, isso é crime. O cidadão, ele teve a coragem de nos dizer, eu digo, por que você fez isso? Eu liguei a seta. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Evangelico para maiores cuidados. O diagnóstico do SEAT no local era de frator no fêmur e também no nariz. Rapaz, na verdade, polícia de trânsito tem. Tem. O meu não é polícia de trânsito. O meu é motorista, que não presta atenção no trânsito. Polícia de trânsito tem. Tem um ou duas viaturas, tomar conta da cidade gigante igual a Londrina, quando tem acidente. Por isso demora uma eternidade para chegar no local de acidente. E isso não é culpa deles. Mas o problema é que a cidade cresceu demais. O motorista sempre com muita pressa, dificilmente presta atenção no trânsito. Então, para se envolver no acidente de trânsito é rapidinho. Quem está dirigindo está sujeito, né? Mas eu canso de falar aqui, toma cuidado, cautela. Mas tem hora que até cansa, né? Parece que a gente está falando a mesma coisa sempre. Mas tem hora que a gente está fazendo.